E aí meus chapacinhos, beleza com vocês? Eu sou o Esu, tô de volta na área com Mega Man Legends. É meus amigos, vamos trabalhar bastante hoje pra fazer as side quests que estão faltando, pra ir no próximo vídeo já derrotar o último chefe. Então vamos lá, roll, item development, support car, me leva para City Hall. City Hall? Na verdade vamos para Cardam Forest, vamos para o Flutter. A propósito, eu tenho algum item pra entregar pra ela? Pra ela fazer alguma coisa? Deu certo. A Misk Warby e a Marrowth Shell foram utilizadas pra fazer a Shield Arm, uma arma especial. Essa é um tipo de arma especial usada para defesa. Então não é uma arma. Ele pode te proteger dos ataques dos inimigos, eu tenho certeza que será útil. Ah, um escudo. Interessante. Vamos entrar aqui no Flutter, rapidão. Eu não vou usar essa escudo, eu vou ficar só com a Active Buster mesmo. Tá, vamos ver a televisão. Ok, parece que tá tendo um roubo em algum lugar aí. Né, roubaram o banco. É o que dizem. E vamos resolver essa parada lá em Downtown. É, cadê o carro? Devia ter um carro aqui, né? Ei, gatinho. Gatinho. Por que tá aparecendo esses gatos aqui? É estranho. Eu sei que tem gatos lá dentro que eu coloquei lá, né? Tá, beleza então. Vamos lá resolver o problema do roubo. Ao chegar lá, temos que perseguir os ladrões, né? O carro dos ladrões. Dos supostos ladrões. E atirar neles. Não atirem no carro de polícia, senão a missão vai falhar. Essa missão só tem uma chance de dar certo. Vamos ver o que acontece. Com licença. Tá ali, o carrinho vermelho. Atira nele. Ah, não estávamos fazendo nada. Help, help, help! Ele vai nos pegar. Nós melhoramos sair daqui. Eu conheço, nós não fizemos nada. Isso é um erro, um despreendimento. Por que você não escutei-nos? Uau, nós não fizemos nada. Help, help, help! Ele vai nos pegar. Nós melhoramos sair daqui. Aí, beleza. Ah, era o server-bots, com certeza. Deixa eles fugirem por aí. A maleta de dinheiro. Aqui tem 200 mil zen. Se você roubar, você fica com dinheiro. Mas se você fizer isso, a imagem pública do Mega Man vai ficar na droga. As pessoas não vão gostar dele. Você não vai conseguir fazer mais as missões, né? E eu acredito que isso que eu disse é verdade, né? O negócio das missões. E você também vai ter aumento de preços nas coisas, pelo que eu me lembro. Eu não sei se nessa versão é assim, mas nas japonesas eu tenho certeza que era. Vamos devolver para o inspetor. Ah, obrigado pela sua ajuda, Mega Man. Eu gostaria de te dar algo para mostrar o nosso agradecimento. Ah, é verdade. Se você destruir o carro da polícia, também falha, né? É cheio dessas coisas. Aqui está. Não é muito, mas eu espero que você possa usar para pegar alguma coisa que você precisa para escavar. Ok. 20 mil zen. Eu ganhei 10% do valor que eu recuperei. Se você não tivesse ajudado, nós provavelmente não teríamos sido capazes de resolver esse caso. Obrigado por tudo. Você será a primeira pessoa que eu chamarei se algo a mais acontecer. Ah. Sabe o que é mais interessante sobre isso? É falar com esse cara aqui. Ainda não falamos para o inspetor, mas recebemos uma ligação do banco. Aparentemente, esses carinhas pequenos, amarelinhos, só tinham vindo pegar dinheiro emprestado. É claro, devolvemos o dinheiro para eles, mas nós temos que ter mais cuidado no futuro. Eu me sinto muito mal por isso. Nossa, eles não roubaram o banco. Eles só pediram emprestado. E o noticiário falando que eles roubaram o banco armado. É o que eu falo para vocês sobre jornalistas. Ah, e esse cara aqui? Não, não é esse cara aqui não. Esse é para lá. Ah, o que é que eles dizem. Se eu voltar aqui, eu acho que o inspetor vai pedir outra missão. Mas eu acho que não vai ser agora. Tem que esperar passar um tempinho. Vamos ver. É, tem que esperar um tempinho. Aí ele vai liberar outra missão para mim. Ele tem duas missões para mim, caso eu conclua a primeira. Mas eu tenho que esperar um pouquinho. Enquanto a gente espera, vamos fazer outras missãozinhas que ficou faltando. São as missões dos meninos do clubinho. É. Eles construíram uma casinha e tal. Eles vão... Na verdade, eles não vão pedir nada para mim. Mas se eu pegar alguns itens e trocar por outros itens com eles, aí a gente conclui essas missões. Mas esses itens só aparecem quando a casinha está totalmente construída. Bom, mas já está. A gente já pode encontrar esses itens. Perdão. O primeiro item é uma revista e ele está por aqui. Uma revista em quadrinhos. Ok. Será que é um mangá na versão japonês? Ou pior, né? Uma revista... Deixa para lá. E começa com a letra H. Esse não é o meu canal, então eu tenho que me controlar. Ei. Esse é o Action Man com uma capa holográfica? Legal. Por favor, deixa eu ficar com isso. Eu vou deixar você ficar com esse X-Buster que eu encontrei. Ele simplesmente encontrou o Buster do Mega Man X. Beleza. Eu sabia que você daria um ótimo oficial de requisições. Você pode pegar o seu X-Buster bem ali. Você fez um bom trabalho, Mega Man. Deixa a gente saber se você encontrar mais alguma outra coisa. Ok. É. X-Buster. Isso aqui vai ser um item para produzir... O Shining Laser. Eu acho que é Shining Laser o nome da arma. É. Uma arma extremamente poderosa quando... Feita com upgrade no máximo. Ele bebe a vida do último chefe em 2, 3 segundos. No máximo. É. Para você ver o quão negócio é poderoso. Mas só se você fizer os upgrades. Porém, para poder fazer os upgrades é tão caro que chega a ser impossível. Você tem que passar horas farmando dinheiro ou usar o Game Shark, né? Tá. Aqui tem um inseto. Esse é o segundo item para trocar com os meninos. É um tipo de... Desouro. Vamos entregar para eles e pegar algum outro item em troca. Legal, um Seg Beetle. Você quer trocá-lo pelos circuitos quebrados? Sim? Obrigado. Eu sabia que você diria que sim. Você pode pegar os circuitos quebrados bem ali. Deixa a gente saber se você encontrar coisas mais legais. Ok. Isso aqui... Vou só interagir com isso aqui de novo. Ok. Depois vai ficar faltando pegar um outro item. É um outro besouro... Que está em... Cardon Forest. Entre Cardon Forest e Cardon Ruins. É um local bem fácil de achar porque tem uma menininha correndo ao lado e fica perto de uma árvore. Tá. Eu tenho que voltar a pé, né? Para isso. A propósito, será que o inspetor já vai pedir a segunda missão? Já se passou um tempinho. Eu não sei quanto tempo ele vai liberar a segunda missão para mim. Ah, Mega Man. Eu estava esperando que você aparecesse. Tem algo que eu gostaria de te pedir sua ajuda. Um tempinho atrás, esse garotinho com a cara amarela veio até mim e me disse que ele deixou cair algo em downtown. Eu realmente não entendi o que ele disse para mim. Ele disse que ele deixou cair três coisas e que era melhor a gente se apressar. Senão... Eu não tenho certeza do que isso significa, mas... Eu tenho um palpite de que algo não está certo. Você poderia checar as coisas para mim? Obrigado e boa sorte. Olha, esse é o trabalho da polícia, não o meu. Mas... Tá, vamos lá, né? É sempre bom ganhar uma recompensa. Ah, e para o garotinho com o rosto amarelo, é claro que é um server bot. Eu recomendo você salvar o jogo antes, que essa missão pode falhar. Eu vou até dar um save state antes, porque se falhar... Aqui... Eu já dou um load. Porque essa missão tem coisas aleatórias envolvidas. Uma bomba. Isso deve ser o que o inspetor estava falando. Você tem que encontrar as outras duas antes que elas explodam. Talvez se você encontrar alguém que viu alguma coisa... Ok. Eu tenho que encontrar as outras duas bombas, porque se elas explodirem, eu falho na missão. E deixo de perder... Deixo de ganhar certos itens e não posso avançar com a última missão do inspetor, se eu não engano. Tá, que barulho foi esse? Parece que uma bomba detonou. Espera, isso significa que aquela coisa que eu vi perto da casa verde deve ter sido... Oh, não! Ela sempre fala casa verde. Mas existem várias casas verdes aqui. E a posição das bombas são aleatórias. Então você tem que procurar muito bem. Tá, não tem aqui nem ali. Deve ser... Deve ser... E esse aqui vai falar uma outra coisa. Você está procurando por alguma coisa? Sabe, uma coisa... Eu... Hã? Eu perdi alguma coisa recentemente. Nossa, me atrapalhei tudo. Eu estava consertando meu telhado e eu esqueci minhas ferramentas no telhado. De todos os lugares. O último lugar que eu pensei que eu ia procurar. Apenas para mostrar para você. As coisas estão sempre no local onde você o menos espera que elas estejam. Quem sabe? Talvez o que você procure está em um telhado. De alguém. Tá, essa é a dica para a segunda bomba. Tá, uma das bombas estão na casa verde. Qual casa verde? Eu não sei. É uma banana de dinamite, não é? Aqui, achei. É bem fácil de achar. É assim, visualmente, né? Tá, desarmado. Isso aqui é plástico. Falta mais uma. No telhado... Qualquer telhado que seja reto. Opa, caí. Ih, eu estou perdendo muito tempo. Não! Tá, demais. Você ficou sem tempo. É, explodiu uma casa com as pessoas dentro e tudo. Ó. Onde foi que eu explodiu? Ainda bem que eu dei um save state antes, porque eu posso download. Não ter que recomeçar a gravação. Eu não faço ideia de onde explodiu. Cadê? Parece que era uma casa verde também, né? Aqui, aqui foi aqui que explodiu. Nossa, que azar. Bom, vou download aqui rapidão. Ah, simples. Simples. Porém, eu acho que a posição das bombas podem mudar agora. Eu nunca consigo desarmar essa primeira. Tá, agora que a gente sabe a posição delas, eu não sei. Vai que... Vai que não, né? Vai que mudou. Eu não tenho certeza. Onde eu consigo subir aqui? Aqui. Deixa eu ver. Aqui não tem nada. Nem aqui. Mudou a posição das bombas. Ah, eu estou vendo uma bomba ali, ó. Mudou. Realmente mudou a posição das bombas. A bomba do telhado já foi desarmada. Plastic. Então, mais uma. Também ao redor de uma casa verde. Telhado verde e casa verde é completamente diferente. Casa verde. Aqui, não. Deve haver outra casa verde por aí, né? Tem uma aqui. Tem outra aqui. Achei. Está no mesmo lugar do que eu acho. Da outra. Consegui uma bomba. Ok. Ufa. Tá, vamos falar com o inspetor agora. Ahem. Bem feito pra mim. Perdi meia unidade de vida. Ah, é você, Mega Man. Eu vi o relatório sobre as bombas. Nós tivemos sorte que você encontrou todas elas antes que elas explodissem. Você salvou a cidade de novo. Obrigado por nos ajudar. Ok. Tá, a terceira missão, se eu não me engano, é de imediato. Mas tudo que eu tenho que fazer é sair do local e voltar de novo. Vamos ver se é isso mesmo. Perdão. E aí, Mega Man. Eu preciso da sua ajuda com alguma coisa. Um homem veio até a gente dizendo que ele perdeu o dinheiro que ele estava economizando para construir sua casa. Pobre cara. Eu gostaria que você encontrasse a bolsa que esse cara deixou cair. O dono da bolsa está ali no lobby. Você devia ir falar com ele. Mano, esse é trabalho da polícia, não, meu? Tá, ele tá falando sobre... Sobre os server bots que pegaram dinheiro emprestado. Tadinho dos bichinhos. Ah, por falar neles, eles abriram uma... Uma rede de fast food na cidade. Depois eu mostro pra vocês. Pena que não dá pra comprar nada lá. Ah, onde será que eu deixei? Eu tenho certeza que eu tinha comigo quando eu fui pra loja de eletrônicas. Eu estive economizando por anos. Assim eu poderia construir a minha casa dos sonhos também. Ah, o que eu vou fazer? Eu vou encontrar pra você. Loja de eletrônicos, né? Obviamente está na Apple Market. Vamos usar aqui isso aqui? Ah, roll. Leve a gente para a Down Town. Eu não sei se dá pra roubar esse saquinho de dinheiro também. Eu nunca tentei. Mas, ei, coitado do cara. Eu não faria isso. Ok. Ah, vamos para o sul. Loja de eletrônicos. Três as lojas aqui, dá pra entrar. Infelizmente não dá pra comprar nada nelas. É só falar com o dono aqui, ó. Ah, alguém está regando uma bolsa? É, eu vi ele. Ele disse que ele tinha muito dinheiro. Então eu tentei fazer com que ele comprasse alguma coisa, mas ele não comprou nada. Ele disse que aquele não era dinheiro pra ser desperdiçado. Ele saiu dizendo que ele ia pegar algo pra comer. Tem duas padarias aqui, hein? Alguma delas. Acho que é essa aqui. Bem-vindo. Um homem de meia idade carregando uma bolsa. Bem, ele comprou um pedaço de pão, então saiu dizendo que ele tinha algo pra pesquisar. Procurar, sei lá. Eu não acho que um simples pedaço de pão seria o bastante para uma refeição pra um homem adulto, mas... Algo que ele precisa procurar... O jogo ali não faz muito sentido o que ele fez, mas ele foi pra biblioteca. Vamos falar com a... Com a Mary desse jogo. Ah, avessa mão. O homem carregando uma bolsa? Sim, eu vi ele. Parecia que ele tava com algum tipo de problema em respirar. Parece que ele tinha alguma coisa presa na sua garganta. Talvez ele foi procurar por alguma coisa pra beber. Ha! O cara se engasgou com o pão que ele... Que ele comprou. Ok, vamos ver. Algo pra beber. A máquina de refrigerante que tem nessa cidade... Fica por aqui. Tá, aqui. Fala com essa menina. Um homem de meia idade carregando uma bolsa? Bem, eu vi um homem que não parecia muito bem comprar suco. Mas ele não tinha uma bolsa. Se é o mesmo homem, ele deve ter perdido antes de ter vindo aqui. Por que você não pergunta por aí? Você não assiste histórias de detetive na TV? Esse é o primeiro passo de uma investigação. Encontre suspeitos e questione eles. Ah, tá certo. Você tá assistindo muito filme, minha filha. Aparece esse menino aqui. Vamos conversar com ele. É meio que um caminho entre a biblioteca e a vendinha de sucos ali. A máquina, né? Cara, aquele velho realmente me deixou zangado. Fale com ele de novo. Sai da minha frente. Fale com ele de novo. Hã? Um cara com uma bolsa. Eu vi ele. Ele passou correndo muito rápido. Ele até esbarrou em mim. Continuou correndo sem ter mesmo dito desculpa. Eu fiquei tão zangado que eu coloquei a bolsa que ele deixou cair numa lata de lixo. Ele te mandou pra procurar? Bem, está bem ali. Por que você não vai pegar? Ok. Que coisa. A bolsa tá aqui. Mano, a história desse cara. O cara foi pra loja de eletrônicos. Comprou pão. Foi pra biblioteca. Leram alguma coisa. Se engasgou com pão. Saiu correndo. Foi comprar suco e... Não se lembrou de onde ele deixou a bolsa. Né? Tchau. Pessoal, se vocês se engasgarem com alguma coisa... É... Muito provavelmente não vai ser nenhum líquido que vai se desengasgar. Você vai ter que tossir bastante. É... Esfregar sua barriga em algum objeto. Como se fosse uma cadeia. Se você estiver sozinho. Pedir ajuda. Porque geralmente líquido não vai ajudar. Eu sei disso. Porque eu já passei por essa situação de quase morto. Ok. Vamos falar aqui com o inspetor. O que? Você já encontrou? Ah, muito obrigado. Eu estava morrendo de medo. Pensando que... A minha esposa faria comigo se ela descobrisse o que tivesse acontecido. Ha. Como recompensa. Deixa eu te dar um pouco do dinheiro. O que? Você disse que não precisa? Bem, aqui. Então pelo menos eu aceite isso como agradecimento da minha parte. Arme suporte. Ok. Essa é a última missão dos inspetores, né? Ok. Bom, só está faltando uma coisa. Duas coisas, na verdade. Um museu. E mais um inseto para entregar para o menino lá. Vamos chamar a Roll aqui. Para a gente ir para a Ruinas Card. Vamos chamar a Ruinas Card. Beleza. Agora é só voltar, né? Lá para os meninos. Vamos parar... Ah, suporte o cara aqui. City Hall. Belezura. Belezura. Tá, pra cá. Tô perdido. Entra aqui. Vamos fazer a troca. Uau, esse é um belo besouro que você tem. Eu queria ter um desses. Ei, você quer trocar pela... Esse aquecedor velho que temos aqui? Sim. Sério, obrigado. Você pode pegar o aquecedor velho bem dali. Deixa eu saber se você encontrar outras coisas legais. É, mas não existe mais outras coisas legais nesse jogo. Um aquecedor velho. Ok. Hora de voltar para a Row e ver se ela produz mais alguns itens para a gente. Vamos entregar um item para a curadora do museu. O último. Pegar o último item que está lá. Fazer o último upgrade que dá. E a gente vai para o fundo da main gate. Para enfrentar o último chefe. E descobrir o que está escondido lá, né? Ok. Lembrando que a gente está investigando também. O porquê dos Revebots estarem se ativando sozinhos. Não se esqueçam disso. O problema não são os piratas em si. A pena. Item development. Vamos lá. Old Lounge, Arm Support e One Centbook foram utilizados para fazer Spread Buster. Essa é uma arma muito poderosa que dispara múltiplas bombas simultaneamente. Em termos de poder de fogo, essa é provavelmente a arma mais forte que eu já fiz para você. Circuitos quebrados, Main Core Shards e Sunlight foram usados para fazer Omni Util. Oh, Mega. Isso é muito bom. Eu consegui em Mega Man. Você vai amar esse daqui. Essa parte de Buster aumenta todos os seus atributos de Buster. Apenas equipe isso e você está tudo pronto. O plástico foi utilizado para fazer a Buster Party Power Blaster L. Ok. Aumenta seu alcance, mas também o poder de fogo. Você provavelmente vai conseguir mais disso no local mais aberto. A bomba foi utilizada para fazer a Buster Party Power Blaster L. Essa foi designada para combate pesado. Aumenta seu poder de fogo e sua velocidade de tiro. Você deve usar contra inimigos fortes. Com armaduras pesadas e outras defesas. Ok. Vamos então para Uptown. Acredito eu que está faltando só mais um item. Deixa eu ver aqui. Old Hitter. Acho que é isso aqui, né? Para o museu. É. Old Hitter para o museu. É o último item. Onde fica o museu? Ah, esse localzinho que se parece uma igreja. Ah. É uma coisa engraçada que você tem lá. Parece um hibachi ou algo. Talvez eles usam isso nos dungeons quando se for frio. Por que não chamamos de fogo e colocamos na display? Muito obrigada. Muito obrigada. Eu acredito que há muitas pessoas que vão vir para ver isso. Para avaliar, né? Uma das estátuas do meu tio. É uma velha estatueta de cristal. Ele diz que tem um poder terrível selado dentro. E que realmente é muito perigoso. Nós estamos pensando em nos livrar disso. Você quer? Sim. Ok. Você pode ficar com isso. Mas não me culpe se alguma coisa acontecer com você por causa disso. Cristal. Prisma Cristal. Vai ser utilizado para fazer a arma mais forte do jogo. A mais poderosa. A Shining Laser. Vamos dar mais uma olhada nos quadros daqui. Esse em questão. Isso aqui é bem legal. Isso aqui não lembra alguma coisa para vocês? Ah. Meio rupestre, sei lá. Meio egípcio. Não é rupestre. É meio egípcio, né? Ok. E aí? Bom. Vamos ir para a Row. E a gente vai fazer os últimos retoques de compra de item. Tudo mais. Upgrade. Eu adoraria fazer o upgrade máximo no Shining Laser. Mas eu não vou conseguir. Vamos lá. Aqui está a Mega Man. A X-Buster, Prisma Cristal e o Eapon Plans foram utilizados para fazer a Shining Laser. É uma arma especial. Eu não faço ideia de que... Eu não fazia ideia de que eu seria capaz de fazer uma arma assim tão poderosa. Isso até chega a me assustar. Essa é uma arma montada no braço. A laser. O raio é tão altamente focado que irá atravessar um simples inimigo e vai continuar seguindo. Você pode usar para destruir múltiplos inimigos com um tiro. E aí temos todas as armas especiais do jogo. E eu não mostrei elas todas para vocês. E talvez eu nem vou mostrar por causa de tempo de vídeo. Mas eu recomendo que vocês forem jogar. Vocês vão tentando aí. Ver o que vocês gostam mais. Spread Buster também. Nossa, Spread Buster é bem forte também. Eu vou ficar com a minha Active Buster mesmo. Poder de fogo. Aumenta. Eu nem tenho mais dinheiro para aumentar aqui. Isso aqui. Aumenta. Só gastando meu dinheiro. É, eu teria que... Range não interessa. Range. Velocidade de tiro. Ok. Caramba. É muito caro fazer upgrade das coisas aqui nesse jogo. No segundo também era. Mas eu sei conseguir uns descontos bem legais. Me leva para downtown. Eu quero fazer os últimos preparativos para a gente ir para... Na verdade eu vou deixar isso para o próximo vídeo. Ei, por que não? Então é isso aí pessoal. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. A gente vai se ver numa próxima oportunidade. O último vídeo do Mega Man Legends. Então vai ser na próxima sexta. E é isso aí. O meu canal está aí na descrição. No link. Eu espero que vocês gostem do meu conteúdo lá. Caso vocês resolvam visitar. E é isso aí. Eu vou ficando por aqui. A gente se vê numa próxima oportunidade. Tchau, tchau. Valeu. Tchau.